como podemos ver já está quase tudo pronto a casa do povo está ficando linda banheiros novos salas totalmente reformadas móveis cadeiras e equipamentos novos sistema de som de alta qualidade e uma fachada moderna e bonita é uma nova câmara para o povo se sentir à vontade e para acompanhar os trabalhos legislativos e demais eventos oficiais como audiência pública entre outros visite nosso facebook e confira as novidades câmara municipal de serra do ramalho o seu futuro começa aqui o